Quando uma pessoa desaparece, a família deve registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia imediatamente. Nós precisamos desconstruir esse mito de que é necessário esperar 24 horas para que esse registro seja feito. Se você tiver um desaparecimento e procurar alguma unidade policial e eles não quiserem, você pode exigir esse registro do desaparecimento. Mesmo porque essas primeiras horas na busca pela pessoa desaparecida, ela é fundamental. Em 2019, o núcleo de pessoas desaparecidas foi criado pela Polícia Civil de Goiás para facilitar a troca de informações. Definir a função de cada um, tentar criar a padronização desse trabalho, qual que é o fluxo, por onde entra, para quem vai. Depois, o que a gente faz com essas informações? Nós estamos inaugurando um trabalho com desaparecidos aqui em Goiás, que não existe quase que praticamente lugar nenhum do país. Então, a gente está tentando criar todo esse fluxo de informação para que essa pessoa seja encontrada. Quando um corpo é encontrado, o trabalho do Instituto de Identificação é descobrir quem é aquela pessoa. A primeira coisa que a gente faz é coletar essa impressão digital e procurar no banco de dados de impressão digital do nosso estado. Caso a gente não consiga localizar essa impressão no nosso banco de dados, porque essa pessoa pode não ser do estado de Goiás, a gente envia essas impressões para que dê busca nos outros estados. E mesmo assim, se a gente não conseguir resposta, a gente inclui essa impressão digital no banco de dados de desaparecidos da Polícia Federal. Porque isso permite, se essa pessoa for procurada, tiver um registro de desaparecimento em outro estado, a gente possibilita a busca também nesse banco de dados nacional. Se a gente não conseguir essa impressão digital, é feito, a tentativa é pela odontologia, mas aí você precisa ter o documento padrão odontológico para fazer essa comparação com o do cadáver. E por último, o DNA, que hoje a gente já tem, já está de forma embrionária, um banco de perfil genético, né? Mas você também vai precisar de um parente próximo, de primeiro grau, ou alguma amostra biológica desse cadáver para poder fazer o confronto também. Depois disso, se nenhum familiar aparecer, é hora de buscar os parentes mais próximos, inclusive em outros estados. A gente entra dentro dos nossos sistemas, que a polícia possui, e tenta localizar esse familiar. Então, tem situações a partir de 2017, 2018, 2019, a gente começou de forma mais robusta essa pesquisa, nós estamos conseguindo localizar pessoas que morreram há 18, 20 anos atrás. O Instituto de Identificação também faz o trabalho de reconstrução facial, daquelas pessoas mortas que estão com o rosto desfigurado. Outro trabalho importantíssimo é a projeção de idade. Nesse caso aqui, a menina Tamires desapareceu em 2010, lá em Alexânia, com 11 anos. Aqui, eles conseguem desenhar exatamente como estaria o rostinho dela hoje, com quase 22 anos de idade. No caso do menino Danilo, a identificação foi mais rápida, porque a criança já tinha carteira de identidade, e as impressões digitais estavam registradas no banco de dados da Polícia Civil. Por isso a importância da gente fazer a carteira de identidade das crianças, né? Nós estamos com um projeto embrionário aqui em Goiás, que é da identificação desde o momento da sala do parto, desde o momento do nascimento da criança ainda na sala do parto, associando a impressão digital da criança à impressão digital da mãe.